Música Feira do Empreendedor 2015, eu estou aqui na Cultura e Tec Marketing Digital, vou falar com esse moço aqui que é um dos diretores da empresa. Daniel, Marketing Digital, como é que funciona e o que é a empresa de vocês? Tá, o Marketing Digital hoje, ele é tudo o universo online, então tudo que tiver uma forma de divulgar pela internet é considerado hoje um Marketing Digital. A Cultura e Tec, ela trabalha desde a concepção de um site simples, como também grandes plataformas, como por exemplo, lojas virtuais, sistemas de BI, que é o sistema Business Inteligente para Imobiliárias, e também sites corporativos como jornais, grandes portais. Agora, vocês ajudam o cliente desde a elaboração até a entrega total? Acho que isso é importante que você também está falando. Sim, a gente faz, antes de tudo, antes de começar o projeto, a gente faz uma consultoria. Então, a gente estuda o público-alvo do cliente, isso é muito importante a gente estar falando, para que seja feito um layout de acordo. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, é estatístico, que durante o dia seus olhos vão pegando uma irritação. Então, dependendo do público-alvo, a gente sabe que ele acessa mais à noite, então a gente vai usar menos cores, ou talvez uma cor que não seja tão branco intenso, para que ele não fique com irritação nos olhos. Aí, após a gente fazer essa pesquisa, é feito um briefing interno na agência, com cada setor. Então, é o pessoal de marketing, planejamento, tem também o pedagogo no meio, onde é feito um brainstorm e a gente tem as ideias para poder estar criando realmente um layout adequado. Feito esse layout, é mandado para o cliente, ele aprovou, faz as internas, e aí depois a gente começa com o gerenciador de conteúdo. E as empresas, muitos empresários, não sabem como é que utilizam dessa ferramenta importante, que é o Google, o YouTube, o Facebook, que é a fanpage. Como é que vocês também fazem essa estratégia e essa campanha na rede social? Sim, a gente faz tudo parte sempre de uma pesquisa e uma consultoria. Então, dependendo do ramo de atividade do cliente, a gente vai selecionar quais ferramentas seriam mais adequadas para ele. Então, no caso, a gente pode trabalhar tanto o link patrocinado, fazendo aqueles remarketing, display, que é quando você acessa um site, vê um anúncio de um produto, aí você acessa outro e ele parece que te persegue, e você recebe por e-mail. Então, dependendo do ramo de atividade e a ferramenta que a gente vai usar, é o que vai determinar a tecnologia e a forma como a gente trabalha. Bom, então está aí, você quer alavancar o nome da sua empresa, alavancar as suas vendas, quer fazer uma campanha publicitária na internet, nas redes sociais, procura aqui Marketing Digital, Cultura e Tech. Daniel, tem algum telefone, algum site, algum e-mail para contato? Tem sim, é culturitec.com.br, ddd15-3234-2990. Eu acho importante ressaltar que a gente está há 14 anos no mercado, a gente é parceiro do Sebrae, a gente tem sede Sorocaba filial aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e também nós acabamos de receber aí, fomos homenageados no Troféu Top of Business Empreendedor 2015, em soluções de Marketing Digital. Então a gente tem aí uma maturidade e uma experiência para estar oferecendo para o nosso cliente um serviço de qualidade e com garantia. O Daniel é jovem, mas tem maturidade no que faz. Daniel, muitíssimo obrigado, sucesso e até uma próxima. Para vocês também, obrigado. O Daniel, muitíssimo obrigado, sucesso e até umần. O Daniel, muitíssimo obrigado, sucesso e até um tempo. A CIDADE NO BRASIL